Tá, Vinícius, tem como o dólar e as ações caírem juntos? Isso nunca aconteceu na história. Absolutamente nunca e não faz nenhum sentido acontecer. Quando que as ações caem? Dois momentos. Momentos de crise aqui na nossa economia, crise no Brasil, ou crise internacional. Tá? Agora, pensa com o olhar do investidor estrangeiro. Se eu fosse investidor estrangeiro, eu investiria no Brasil, um país subdesenvolvido, num momento de crise internacional? É óbvio que não. Por quê? Porque ele poderia ser afetado. Os países subdesenvolvidos são os mais afetados pelas crises internacionais. E se tivesse uma crise local, uma crise só no Brasil? Será que eu investiria? É óbvio que não. Por que eu vou investir num país em crise e tem outro crescendo? Então, não faz sentido. As ações caem só nesses períodos. Pra as ações caírem e o dólar cair também, os investidores estrangeiros teriam que investir no Brasil nos momentos das maiores crises. E é óbvio que eles não vão fazer isso. Por quê? Porque essa não é uma economia desenvolvida. Entende? Então, pode subir os dois juntos? Já aconteceu. 2018, 2019. E segundo semestre, 2020, embora seja curto prazo pra gente tirar algum padrão. Só que isso aconteceu por causa da guerra comercial, Estados Unidos e China, certo? E por causa da nossa baixa taxa selic, nossa baixa taxa de juros. Agora, tem como cair junto? Isso nunca aconteceu na história e não faz absolutamente nenhum sentido acontecer. E aí, com justa que não faz sentido, tá? E aí, com certeza. E aí, com certeza.